Na televisão, as coisas acontecem e, de repente, coisas que a gente não acredita. O crime, o roubo, o abisódio, o pai mata o filho, o filho mata o pai. E essa paz, a gente já escuta falar, todo mundo pedindo, mas de repente a gente mesmo esquece uma pequena parte que poderia contribuir para essa paz. Então, esse momento, às vezes, fica marcado, porque muita coisa passa despercebida da gente, do nosso dia a dia. Até aquele conselheiro que ensina a fazer, acaba também errando. Então, é uma coisa muito difícil, a paz é muito difícil. Então, é mais a força de vontade de cada um e a educação, já com a criança. Se vai orar, seja a hora de dormir, a hora de levantar, ou quem costuma rezar na hora do almoço, das suas detenções, lembre-se da paz, que isso é muito importante. A paz começa com a briga de uma criança na rua, a mãe acha que o filho está certo e briga com a vizinha. A briga começa quando a vizinha começa a falar mal da outra e assim vai. São pequenas intrigas que, às vezes, acontecem em morte, em desacasos, que isso não é importante para a sociedade, é péssimo. Então, eu acho que a educação, acima de tudo, é um reflexo da paz. Pessoas educadas, com certeza, elas procuram a paz. E espero que todos nós tenhamos momentos melhores, mais reflexões, para que possamos ter um amanhã melhor. Quer dizer, não adianta chegar no final do ano, desejar um 2010 de paz, amor, felicidade, se no outro dia o cara está na rua, você passa e não dá bom dia, não dá boa tarde. Isso aí eu estou cansado de ver. Às vezes a pessoa te encontra numa festa, naquele momento ela se alega, te fala tanto. E outra coisa, dia 25 de dezembro, todo mundo lembra da ceia. É o almoço, é o jantar, mas esquece do aniversariante. Então, Cristo, primeiramente, deve estar em nós. Depois, então, fazemos as festas. Vamos agora, então, em respeito a esse solo que pisamos, a nossa terra brasileira que somos, ouvir o hino nacional com a terra. A nossa terra brasileira que somos, Ouviram do Ipiranga as mages claridas, De um povo herói com prato retorante, E o sol da liberdade mais sujito, Brilhou no céu da pátria nesse cante. Agora, então, eu vou criar um povo herói com o povo herói com o povo herói com a terra. Obrigado.